O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai investir, neste ano, quase 13 milhões de reais na expansão das chamadas residências inclusivas, que acolhem jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência e que necessitem de cuidados para fazer atividades básicas. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilê. Além de oferecer atendimento personalizado, as residências inclusivas funcionam como um lar para essas pessoas. Municípios, Distrito Federal e Estados devem solicitar adesão até o dia 21 de junho. Sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Thelma Maranho. Boa noite, diretora. Qual é o objetivo do governo com as residências inclusivas e como elas funcionam? Olha, a residência inclusiva é uma ação muito nova do Plano Viver Sem Limites, através do plano, que é um plano de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E ela tem o objetivo principal de estar retirando as pessoas dos grandes abrigos e poder incluí-las com dignidade, com uma estrutura, numa residência de até 10 pessoas. E o objetivo é justamente a gente garantir um resgate do vínculo familiar e, principalmente, também dar o acesso à vida comunitária como um direito fundamental de qualquer pessoa. E também está previsto o investimento em tecnologia assistiva, porque nós sabemos que as pessoas com deficiência, a gente tem que trabalhar na sociedade, em toda a estrutura, para vencer as barreiras, para elas poderem terem acesso e ter uma vida com mais autonomia, mais fortalecida, em todos os seus sentidos. Então, esse que é o grande objetivo de nós trabalharmos. Inclusive, nós vamos fazer um matriciamento, um trabalho muito integrado com a Estratégia de Saúde da Família, que vão funcionar como residências, que vai fazer parte da prática da saúde da família, de estar atendendo semanalmente, quinzenalmente, todo o público vinculado às residências. Como que os gestores municipais ou estaduais podem solicitar a adesão? A adesão vai abrir a partir agora de junho e são para os municípios acima de 50 mil habitantes e tem vários critérios que envolvem também a rede da saúde e a rede nossa é referenciada ao CREAS e ao CRAS. O município tem que ter essas unidades e outros critérios que estão lá, que daí o município abra o site do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, e vai estar lá o termo de adesão com todas as orientações. Obrigada, diretora, pela entrevista ao vivo. Mais informações sobre as residências inclusivas podem ser acessadas em www.mds.gov.br.